Música Caralho, agora ficou fiado Música 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 Quato mais 4 dá 8 e eu vou falar de novo Mam, 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 mam Mam, mam, mam Mam, mam E o CL Fabuloso Mam, ok E o CL Fabuloso A putaria começou O CL fabuloso Música E ganhou madres amarela Na favela esse é o comentário, o Céline fabuloso sabe Que tu quer me dar no rodo e no baile do Antares Piciona minha piroca e não quer esquecer de mim Caralho, agora ficou fiado, minha Passa pra ela, Céline Passa pra ela, Céline Passa pra ela, Céline Ele machuca, rabisca, o moleque é osso Meu mano, Céline, aham, o fabuloso Céline fabuloso, Céline fabuloso E aí, Céline fabuloso, tamo junto, fiado O Céline fabuloso hoje vai tá na tua rua Ai que gracinha, ai que gracinha Que casal bonito é o Céline, a cacazinha Oh, 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 oh De caralho, reinozão, and she's not back it down Oh, 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 oh Eita vagabundo, eita vagabundo Eita é o Céline fabuloso Onde chega para tudo O meu mano, Céline E aí, Céline fabuloso Lança pra elas assim, ó Ele é brabo no YouTube Dominou o Rio inteiro Esse é o Céline fabuloso Mano, Céline, chama as navias Copa o carinho Caralho, Céline fabuloso Tá mais conhecido que o OVJ, Leone Billy of Hanson Oh my God Agora ficou afiado Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du A putaria começou, tudo CL fabuloso Vai mandar, manda, Fael Tá pro CL fabuloso Me ganhou uma bis amarela Na favela esse é o comentário Fael em fabuloso sabe Que tu quer me dar no rodo e no baile do Antares Piciona minha piroca e não quer esquecer de mim Caralho, agora ficou fiado, minha Passa pra ela, CL Passa pra ela, CL Passa pra ela, CL Ele machuca, rabisca O moleque é osso Meu mano, CL, o fabuloso CL fabuloso, CL fabuloso E aí, CL fabuloso, tamo junto, fiado O CL fabuloso hoje vai tá na tua rua Ai que gracinha, ai que gracinha Que casal bonito é o CL, a cacazinha Que caralho, a cacazinha Quem tá vagabundo, quem tá vagabundo? Quem tá vagabundo é o CL fabuloso Onde chega para tudo O meu mano no CL E aí, Célio Fabuloso Lança pra elas assim, ó Ele é brabo no YouTube Dominou o Rio inteiro Esse é o CL Fabuloso Mano no CL Chama a Javinha, copa o carinho Caralho, Célio Fabuloso Tá mais conhecido que o DJ Leone Billy Hop Handsome Oh my God